Olha pessoal, vamos falar agora sobre um dilema na vida de muitos recém-formados. O desafio de conquistar a primeira oportunidade no mercado de trabalho já como profissional. O mercado está cada vez mais competitivo e, claro, exigente. Por isso, quem quer começar 2016 na frente, precisa encontrar alguns diferenciais e se atentar a alguns detalhes. Meu nome é Akawana Delima Ono, tenho 21 anos, sou recém-formada em nutrição e estou em busca da minha primeira oportunidade no mercado de trabalho. Meu nome é Yasmin Bach, tenho 22 anos, me formei em jornalismo agora no final de 2015 e eu também estou à procura de um emprego. A Yasmin e a Akawana estão entre os milhares de jovens que acabaram de deixar a sala de aula e agora estão partindo para aquela fase de enfrentar o mundo. Fecha-se a porta da faculdade para um desafio que não é nada fácil, encontrar uma porta aberta no mercado de trabalho. A Akawana se formou no fim do ano passado e quer muito começar a exercer a profissão dela o mais rápido possível. Para isso acontecer logo, a nutricionista já montou o currículo e começou o ano distribuindo vários deles aos contatos que ela fez na faculdade. Ao longo da faculdade, ao longo dos quatro anos, eu tive contatos, conheci pessoas nos estágios e estou distribuindo meu currículo. A Yasmin também está em busca de uma vaga, só que para trabalhar como jornalista. Ela sabe que a situação não anda fácil para ninguém e até acha que por enquanto vai ser difícil encontrar uma oportunidade. Tem esses dois pontos, tanto a dificuldade das empresas a contratar pessoas novas, quanto a dificuldade de você ser uma recém-formada e não ter tanta experiência assim, quanto uma pessoa que já está na área faz tempo. Encarar o mercado de trabalho pela primeira vez depois de conseguir o diploma será sempre uma batalha. O que pode fazer a diferença para quem quer uma chance é a forma de se preparar para essa luta competitiva. Fale com pessoas, peça para pessoas que você conhece, que falem com pessoas que você ainda não conhece a seu respeito. Peça para que as pessoas solicitem ou indiquem você para uma visita, para que você possa ir. Então, fortalecer o network é manter o contato e ampliar. De olho nos detalhes, resta apenas ter um propósito. Eu estou disposta a enfrentar qualquer obstáculo para seguir a minha profissão. De olho nos detalhes, resta apenas ter um propósito.